Dizem-nos, a Cátia construiu uma tabela onde indicou o tempo passado a estudar na última semana. Temos aqui então a tal tabela, com a listagem das várias disciplinas e o tempo utilizado para estudar em cada uma delas. Para a matemática ela estudou 3 quartos de uma hora, para português ela estudou 7 oitavos de hora, para história teve a trabalhar durante 3 sextos de uma hora e para ciências 5 décimos de uma hora. E depois perguntam-nos a que disciplinas a Cátia dedicou mais do que 2 terços de hora de estudo. Parem o vídeo e vejam se conseguem então perceber a que disciplinas ela dedicou mais do que 2 terços de uma hora. Muito bem, então basicamente aquilo que temos de conseguir perceber é quais destas frações são maiores do que 2 terços. Quais destas partes de hora são maiores do que 2 terços de uma hora. Todos estes tempos que aqui temos indicados estão em horas. Então, para começar, vamos tentar perceber quanto são 2 terços de uma hora. Ou melhor, vamos tentar representar graficamente 2 terços de uma hora. Esta será uma representação feita à mão, portanto nunca será perfeita, mas dá para termos uma ideia. Se considerarmos que isto representa o todo, neste caso uma hora, e se o dividirmos em 3 partes iguais, vamos lá tentar fazer isso, 3 partes iguais, e não ficou muito mal, temos então aqui 1 terço, esta outra parte 1 terço, e esta 1 terço, temos a unidade, uma hora, dividida em 3 partes iguais, e aquilo que queremos são 2 terços, portanto 2 terços irá corresponder a 2 destas 3 partes iguais. Temos então 2 destas 3 partes destacadas, 2 terços, 1 terço, e com mais este, 2 terços. Então agora vamos representar cada uma destas frações. Ora, 3 quartos. A unidade, uma hora, terá de ter a mesma dimensão de há pouco. Temos então aqui 1 hora, e queremos quartos, portanto vamos dividir este todo em 4 partes iguais. Portanto, se dividirmos aqui ao meio, ficamos com 2 partes iguais, e dividindo novamente cada uma delas ao meio, vamos ficar com 4 partes iguais. E por isso, esta parte corresponde a 1 quarto, e aqui temos novamente 1 quarto, e aqui outro quarto, e aqui mais 1 quarto. 4 partes de 1 quarto fazem o todo. E interessa-nos 3 quartos. Ora, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. E podem ver, apesar de ser uma representação à mão e por isso não será perfeita, mas mesmo assim perceberão que 3 quartos é maior do que 2 terços. Estamos mais próximos de completar o todo do que quando tínhamos 2 terços. E por isso, sim, podemos dizer que a Cátia usou mais de 2 terços de hora a estudar matemática. E por isso, esta é uma das respostas que nos interessam. E agora, português. Ora, português, temos aqui 7 oitavos de 1 hora. Mais uma vez, vamos representar aqui o todo. Vamos representar aqui 1 hora, o todo. E agora, queremos a unidade, o todo, dividido em 8 partes iguais. Ora, vamos mais uma vez dividir ao meio, 2 partes iguais. Dividindo ao meio, vamos ter 4 partes iguais. E dividindo estas 4 partes iguais novamente ao meio, vamos ficar com 8 partes iguais. Vamos dividir esta ao meio, esta ao meio, esta ao meio e esta ao meio. E agora, se cada uma destas partes corresponde a 1 oitavo, temos 8 partes iguais, então 7 oitavos irá corresponder a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos aqui 7 oitavos. Mais uma vez, conseguirão perceber que 7 oitavos correspondem a um valor maior do que 2 terços. E, portanto, também vamos selecionar português. A Cátia também dedicou mais do que 2 terços de hora a estudar português. E o que acontece com história? Ora, para história, temos aqui 3 sextos de hora. Vamos fazer, mais uma vez, a representação do todo. Temos aqui uma representação do todo e, desta vez, queremos dividir o todo em 6 partes iguais. Para isso, vamos aproveitar estas divisões que já temos aqui dos terços. Ora, até aqui temos 1 terço e aqui 2 terços e aqui 3 terços. Temos a unidade, o todo, dividida em 3 partes iguais. Como agora o que queremos são 6 partes iguais, vou dividir estas 3 partes, cada uma delas, ao meio. Vamos, então, ter uma divisão aqui, outra mais ou menos aqui e outra mais ou menos aqui. E, agora, interessa-nos 3 destas 6 partes iguais. Temos, então, 1, 2, 3. Bem, neste caso, 3 sextos é inferior a 2 terços. Portanto, história não é uma das disciplinas que vamos escolher. A Cátia não dispensou mais do que 2 terços de hora no trabalho, no estudo da disciplina de história. Por último, temos a disciplina de ciências. Ora, a disciplina de ciências, ela dedicou 5 décimos de hora. Mais uma vez, vamos recorrer à mesma estratégia e vamos representar o todo. E, agora, queremos dividir o todo em 10 partes iguais. Vamos, então, começar por dividir o todo ao meio. E temos, agora, a unidade, o todo, dividido em 2 partes iguais. E, agora, vamos dividir cada uma destas partes em 5 partes iguais. Ora, temos 1, 2, 3, 4 e 5. E, agora, deste lado, 1, 2, 3, 4 e 5. E, agora, destas 10 partes iguais, vamos representar o que corresponde a 5 décimos. Vamos colorir 5 destas partes. Ora, temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Cada uma destas partes corresponde a 1 décimo. Nós queremos 5 décimos e, por isso, temos 5 destas partes. 5 décimos. E, agora, reparem que a área que colorimos é, precisamente, a mesma que colorimos ao representarmos 3 sextos. E, tal como os 3 sextos, 5 décimos corresponde a um valor inferior a 2 terços. Temos aqui uma quantidade menor do que esta. E, portanto, ciências também não vai corresponder a uma das disciplinas a que a Cátia dedicou mais do que 2 terços de hora. E, portanto, quais são, então, as disciplinas a que a Cátia dedicou mais do que 2 terços de hora de estudo? Matemática e português. E, portanto, a Cátia dedicou mais do que 1 décimo. E, portanto, a Cátia dedicou mais do que 1 décimo. Obrigado.